Nos anos 90, um jogo de arcade que fez muito sucesso no mundo todo, foi Street Fighter 2. E aproveitando o sucesso desse game no embalo, no ano de 1994, foi feito uma live action para o cinema. E é sobre isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo, porque nós queremos saber por onde anda o elenco do filme Street Fighter. Então vamos fazer o seguinte, já garante o like aqui no vídeo para você ajudar o canal. Se você ainda não está inscrito, corre, se inscreva. Eu quero lembrar que toda segunda-feira tem vídeo de nostalgia por aqui. E para você não ficar fora dessa, não esquece também de você apertar o sininho, que é muito importante para você ser notificado. Então vamos saber por onde anda o elenco de Street Fighter. Street Fighter, a batalha final, foi lançado no ano de 1994. O filme faturou cerca de 99 milhões de dólares, superando em cerca de duas vezes mais os custos de produção, que foi cerca de 35 milhões de dólares. Embora ele tenha sido muito criticado, tanto por críticos quanto por fãs dos jogos. Por outro lado, o desempenho de Raul Júlia como general Bison foi amplamente elogiado. Ele rendeu uma nomeação póstuma para melhor ator coadjuvante no Saturday Awards. A história se passa em Shadalu, uma cidade localizada no sudeste da Ásia. Uma guerra civil é orquestrada pelo general Bison. O conflito ganha importância mundial, após Bison sequestrar 63 delegados das Nações Unidas, exigindo por eles um resgate de 20 bilhões de dólares. Para libertar os reféns, é designado o coronel Gaio, que conta com a ajuda de Kemi, uma oficial da inteligência britânica. Mas o plano de Gaio pode ir por água abaixo, devido a uma repórter de TV chamada Chun-Li, que quer aproveitar o momento conturbado para realizar uma vingança pessoal. E agora vamos relembrar os personagens e saber por onde anda o elenco do filme Street Fighter. Quem viveu Kemi, que atua como braço direito de Gaio, foi a atriz Kylie Minogue. Já nos jogos, a personagem que é uma das Dolls, grupo da elite particular de Bison, e veio se aliar a Delta Red como parte de sua missão de redenção e vingança contra o vilão. Kylie Minogue nasceu em Melbourne, na Austrália, no dia 28 de maio de 1968. Ela é mais conhecida por sua carreira de cantora, se tornando o ícone da cultura pop nos anos 90 e no início dos anos 2000. Certamente você vai lembrar da canção Can't Get You Out of My Hand, seu maior sucesso. Dá uma olhada! Ela atualmente está com 53 anos de idade e continua na música. O fisiculturista André Obriniaski viveu Zangief, que no filme foi um dos lacaios mais fiéis do general Bison. Ao final, ele percebe que sempre esteve do lado errado e passa a ajudar as nações aliadas a escapar do QG de Bison. André Obriniaski nasceu na Filadélfia, na Pensilvânia, no dia 13 de fevereiro de 1969. Ele era fisiculturista e começou a carreira de ator por acaso, quando visitou Hollywood para umas férias de verão para ver um amigo. E no cinema se destacam os seguintes trabalhos. Hudson Hawk, O Falcão Está Solta, de 1991. No filme Batman, O Retorno, de 1992. Pierre Harbour, de 2001. Ele também foi o vilão Litterface no remake do terror O Massacre da Serra Elétrica, de 2003. Atualmente, ele está com 52 anos de idade. Continua atuando e também dublando filmes. Grand L. Bush interpreta Balrog, o amigo de Honda e Chun-Li. Agindo disfarçadamente como repórter cinematográfico, ele é um dos personagens que mais se diverge da versão dos jogos, onde ele é um dos vilões. O ator Grand L. Bush nasceu em Los Angeles, Califórnia, no dia 24 de dezembro de 1955. E na sua carreira se destacam os seguintes trabalhos. Máquina Mortífera, de 1987. Colors, As Cores da Violência, de 1988. No filme Duro de Matar, de 1988 também. Atualmente, ele está com 66 anos de idade. O E-Ronda foi vivido por Peter Tuyasazopo. Ele aparece no filme como amigo de Chun-Li, como parte de sua equipe de produção da televisão. Apesar de ter um visual bem diferente em relação aos jogos, ele também é um lutador de sumô. Peter Névito Yasazopo nasceu em 24 de maio de 1965, em San Pedro, na Califórnia. Na carreira, ele fez mais figurações em filmes, sendo o Ronda e seu maior destaque. Atualmente, ele está com 56 anos de idade. O ator Wesley Studi viveu sagate nesse filme. No filme, ele era o chefe de um cartel em Shadalu, ao invés de ser o rei do Muay Thai, como nos jogos. Ele é acompanhado de Vega, que atua como seu sócio. E também passa a ser um dos aliados de Bison. O Wesley Studi nasceu no dia 17 de dezembro de 1947. Ele é de origem nativo-americano, mais especificamente da tribo Xeroqui. Sua carreira tem destaques como em 1993, no filme Jerônimo, uma lenda americana. O último dos moicanos. Recentemente, ele esteve em A Caminho de Casa. Ele foi premiado neste ano com o Oscar Honorário por sua contribuição ao cinema. Atualmente, o Wesley Studi está com 73 anos de idade. E aí, tá curtindo relembrar os personagens desse clássico videogame? E também saber por onde andam os atores de Street Fighter? Mas calma, antes da gente continuar, eu quero falar da revista Preview. Porque a revista Preview é a única revista de cinema que ainda continua no mercado. Você também pode assinar a revista Preview, que é essa revista que está aparecendo aqui no vídeo. Tem vários planos e você fechando os planos, você ganha até ingresso para o cinema. Aliás, uma dica, hein? Tem ingresso que vale mais do que o plano, então vale muito a pena, hein? Você vai ganhar na faixa. Entre em contato com esse site, lojapreview.com.br E lá você insere o código COLAVITO, que você ainda vai ter um super desconto. Revista Preview, a única revista de cinema ainda no mercado. Valeu! E vamos continuar falando por onde anda o elenco do filme Street Fighter. E agora vamos falar do personagem misterioso, Vega, que era vivido pelo ator Jay Tavari. Vega é um lutador espanhol que usa máscaras e garra super aliado de Sagat no filme. O ator que deu vida a Vega foi Jay Tavari, um americano nascido na Arizona no dia 23 de março de 1971. E podemos destacar na sua carreira trabalhos como O Padrinho, de 2004. Em 2008, ele esteve em CSI Miami. E ele também dublou o personagem Wundar no novo desenho do He-Man, Salvando Eternia, pela Netflix. Atualmente, o ator Jay Tavari está com 50 anos de idade. O Ken era vivido por Damien Chapa. Ele aparece no filme ao lado de Ryu e foi caracterizado como uma pessoa egoísta e que pensa mais em sair ganhando dinheiro do que como quem luta pelo que é certo. Algo que acaba mudando durante o filme. Damien Chapa, que viviu Ken, nasceu em Ohio, no dia 29 de outubro de 1963. Damien Chapa está com 57 anos de idade. E desde os anos 2000, começou a focar em sua carreira como diretor e produtor. Além de continuar atuando. Ele se destacou por ter produzido, dirigido e atuado. No papel principal, nas biografias não autorizadas de Roman Polanski e Marlon Brando. O Ryu foi vivido pelo ator Byron Man. Ele teve sua história bem modificada. Se envolvendo em redes criminosas ao lado de Ken, com o objetivo de sair lucrando em seus esquemas. Ele e seu amigo fecham acordo com Gaio, para se infiltrarem como aliados de Sagat e Bizon. O ator Byron Man é chinês. Nasci de Hong Kong, no dia 13 de agosto de 1967. Ele também atuou no filme Mulher Gato, de 1994. Ele esteve presente na primeira temporada de Arrow, o arqueiro. Na pele do misterioso Yao Fei. Ajudando o arqueiro verde enquanto ele estava isolado do mundo. Atualmente, ele está com 53 anos. Fazendo diversas dublagens para games e desenhos. A Chun-Li foi interpretada por Ming Na Win. No filme, ela aparece como uma repórter, que ao lado de Balrog e Honda, busca o meio de derrotar Bizon, que matou seu pai. A atriz Ming Na Win nasceu em Macau, na China, no dia 20 de novembro de 1963. E os seus destaques são o dublando o desenho Mulan, em 1998. Final Fantasy em 2001. E ela se destacou muito na série da Marvel Agente Shield, vivendo Melinda May. Hoje em dia, ela está com 57 anos de idade. E o famoso ator Raul Júlia viveu Bizon. Ele é o maior antagonista do filme, que governa Xadalu, com mãos de ferros, e tem o desejo de mostrar ao mundo a sua visão, chamada Pax Bizonica. O ator Raul Júlia nasceu em San Juan, em Porto Rico, no dia 9 de março de 1940. Na sua carreira, os destaques são O Beijo da Mulher-Aranha, em 1985, ao lado da atriz Sônia Braga. Ele fez também Família Adams 1 e 2, sendo o primeiro filme em 1992. Apesar de um câncer no estômago, Raul Júlia fez Street Fighter. Só que infelizmente ele morreu dois meses antes da estreia do filme. Ele morreu no dia 24 de outubro de 1994, aos 54 anos de idade. O Coronel Gaio era vivido por Jean-Claude Van Damme. No filme, Gaio é o coronel das nações aliadas, que está no país de Xadalu, para destronar o tirano M. Bizon. E também fazer uma justiça pessoal, por Bizon ter sequestrado seu melhor amigo, Jean-Claude Van Damme. É belga. Ele nasceu no dia 18 de outubro de 1960. E sendo versátil em várias artes marciais, ele se tornou um ícone de filme de ação. Estrelando filmes que se destacam como O Grande Dragão Branco de 1987, Kickboxer de 1989. Ele atuou também em Duplo Impacto de 1991. Ao lado de Dolph Lundgren, ele estrelou também o filme Soldado Universal de 1992. O seu trabalho atual foi pela Netflix, no filme O Último Mercenário, agora em 2021. Atualmente, Jean-Claude Van Damme continua atuando aos 61 anos de idade. Esse foi mais um vídeo da sessão por onde anda aqui no canal Rick Colavito. Eu espero muito que você tenha gostado. Então, se você gostou, não esquece de deixar seu like, beleza? É muito importante para a gente. Nós estamos na rede social também como Baú do Rick, para você que curte nostalgia. Eu quero agradecer a todos esses parceiros que estão sempre presentes e estão compartilhando o nosso vídeo. Muito obrigado! Agradecendo também a Vintage Produções do Roberto Yamamoto. Eu sou o Rick Colavito e eu te espero numa próxima... Tchau! FIGHT! 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0. E aí